Hoje a gente vai descobrir aqui qual protagonista de anime a gente seria. Nesse caso eu vou ver qual eu seria, vocês aí descobrem qual vocês seriam, tá ligado? Enfim, pra você que me conhece, eu me chamo Sky, seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E vambora aqui pro vídeo, então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Então, vamos nessa aqui ó. Qual o seu anime favorito? Ó, aqui tem Dragon Ball Z, não é meu anime favorito. Tem Naruto Pudding, é, pode se considerar assim meu anime favorito. One Piece, não assisto mais. Frightail, já assisti, legal, da hora. Boku no Hero Academia, olha, mas é interessante, porque esse anime é muito bom. Mas não vou dizer que é meu favorito, ele é muito bom. Esse anime aqui é muito legal, tá ligado? Full Metal Alchemist, nossa senhora, só de lembrar da vontade de chorar, porque isso aqui é uma obra-prima. Blitz, é, glitch, tá ligado? Olha, eu tô entre dois aqui, Boku no Hero ou Naruto Pudding. Eu vou pro Naruto Pudding, porque Naruto Pudding eu assisti por 15 anos da minha vida. Então, ele é o meu anime favorito, eu tenho até tatuado aqui, duas tatuagens dele aqui, mais duas nas costas, enfim, vamos nessa. Não tem Tokyo Ghoul aqui, né? Tokyo Ghoul seria meu anime favorito. Enfim, o outro aqui é, no seu grupo de amigos, você é o corajoso, confiante, cabeça quente, azarado, despreocupado. Azarado, né? Azarado. Azarado, porque, olha, eu pra ter azar, é tipo, é sorte do azar ter eu como azar, tá ligado? Ah, não sei se vocês entenderam, mas eu sou azarado, sem sombra de dúvida. Já começou errado, porque você não tem amigos. É. Nossa, aí, vou chorar, né, agora, né? Depois dessa, mas tudo bem, ok. O que você faz no seu tempo livre? Leio, treino, estudo, assisto o anime, leio o mangá. Ó, estudar eu não estudo. Estudava, né, porque eu estudava. Imagina agora que eu não estudo mais. Tá bom. Leio. Não, também não. É assistir mangá. É, assistir mangá não tem como, né? Eu assisto o anime. Qual desses poderes você gostaria de ter? Ih, maneiro, né? Vamos ver, ó. Kame Kamehameha? Não. Rasengan? Interessante. É, Gomu Gono Jet Pistol? É, não. É, Kairu No... Ô, esse é louco, hein? Não faz o que eu ia mandar a papo régua. É, Ojetsu Tessou também, hein? Ô, louco. Alquimia? Ô, alquimia é legal, né? Dá pra fazer vários bagulhos, então, louco. Enfim. Hyper Mod? Não, sinceramente, não. Destroy Smash? Também não. Por que eu vou ter Destroy Smash? Se eu, toda hora que eu vou usar Destroy Smash, vou quebrar meu braço? Aí, não, né? Não é legal. Não é da hora. Eu tô indeciso entre o Ten Show ou o Rasengan. Ô, Ten Show. Maneiro, né? Ô, bagulho corta assim e sai um... Vou no Ten Show, porque o Ten Show é maneiro pra caramba, tá ligado? Ah, você tem muitos amigos? Sim. Não, mais ou menos. Não. Não tem muitos amigos. Não, não é nem difícil responder, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Qual desses professores... Vamos falar do jeito anime aqui. Qual desses senseis você gostaria de ter? Mestre Kami? Não, porque ele é tarado. Jiraiya? Não, porque ele também é tarado. Não, calma lá. Mas Jiraiya é legal, pô. O Jiraiya quando morreu foi triste, foi tenso. O Silvers? Não, não gosto, sincero. Urara? Não, ele é legal. Mas não sei se eu queria ele como sensei. Vou ser bem sincero. All Might? Interessante. All Might é um personagem legal. Ninguém? Eu acho que o Jiraiya. Porque o Jiraiya quando morreu foi muito triste, tá ligado? Fui pra caramba. O Jiraiya foi um ótimo sensei pro Naruto. Então, eu vou ser pro Jiraiya. Porque ele era engraçado. Mas esse Kami não é engraçado. Ele é só tarado mesmo. Seu inimigo está prestes a ser derrotado. O que você faz? Continua atacando ele sem piedade. Usaria meu ataque principal pra derrotá-lo. Estaria muito machucado. Mas faria uma estratégia para derrotá-lo. Não, pera. Essa última pergunta não faz sentido. Se seu inimigo está prestes a ser derrotado, o que você faz? Por que eu faria uma estratégia... Enfim, esquece isso. Então, usaria meu ataque principal pra derrotá-lo. Continuaria atacando ele sem piedade. Acho que usaria meu ataque principal pra derrotá-lo, tá ligado? Tá, vamos pro próximo aqui então. Próxima perguntinha daquele jeitinho. Vamos ver aqui. Sua amada está prestes a ser machucada pelo seu inimigo. Vamos ver o que vai faria. Vamos ver o que eu faria com você. Salvo ela, mas fico muito machucada. Bateria no inimigo e pediria pra ela deixar aquele local pra eu lutar sozinho? Protegeria ela? Não tem a opção que você queria, né? Tipo, deixa ela lá e vou embora. Né, tipo isso. Que? A última pergunta a gente desfaz, porque as duas já fazem a mesma coisa. Porque, ó, protegeria ela. Então, se eu salvar ela, eu já tô protegendo ela. E eu bateria no inimigo e pediria pra ela deixar aquele local pra eu lutar sozinho. Isso seria mais proteger, porque daí... Pá, esponcaria o cara e falava, ó, você vaza daqui, tá ligado, urbão? Então, acho que essa aqui é a opção mais segura. Porque se eu perco, você tá lá, ferrou. Tá ligado? Tá vendo? Você tá aí. Vamos pra próxima aqui. E aí você tem que viver pra contar a história ainda. Do seu amado que te protegeu até o último fim da vida. Escolha uma das garotas. Hinata, Nami, Xixi, Xixi... É, Xixi. Lucy, Orihi... Quê? Orihi, não sei nem quem é. Winky, Rock Bell, Haru, Urara. Ó, isso parece mais que a Hinata, né? Cabelo preto. Eu tô só esperando que vocês falei. Vamos pra Hinata. Tá, vamos ver o próximo aqui. Qual desses sonhos você gostaria de conquistar? Ser o mais forte do universo? Ser o Hokage? Ser o rei dos piratas? Encontrar o Ignel? Não quero encontrar o Ignel, não. Deixa ele falar. Proteger todos? Ser o maior horário de todos? Nenhum desses. Tentador. Eu seria Hokage. Eu acho que o Hokage, né? Hokage é legal. Tem uma capa maneira, né? O Hokage tem uma capa maneira, é verdade. Ser o mais forte do universo. Vamos ver como esse meu resultado aqui. Usumaki Naruto. Assim como Naruto, você é exjubrante descuidado. Caraca. Caraca. Indiferente pra formalidade ou posição social. Esse quiz aqui tá totalmente errado. Não, mentira. Legal. Naruto usa crack. Então, muito legal. Né? Naruto usa crack. Esse é o meme. Nunca, nunca viu. Eu não. É Naruto Usumaki, entendeu? Naruto usa crack. É, Usumaki combina mais com ter máquina. Mas tá bom. Naruto usa temaki? Não, mas... Naruto come temaki. Naruto temaki. Sei lá. Nada a ver com o que eu tô falando. Que não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Gente. Mas, gente. O vídeo foi esse. Agora eu quero saber de vocês aí. Qual personagem vocês seriam? Eu não... Acredito eu que não tem todo personagem de anime aqui. Provavelmente. Não sei. Eu acho que tem aqueles que apareceu. Ah, aqueles que apareceu lá, né? Provavelmente. Mas, enfim. Eu quero saber de vocês aí. Qual foi o personagemzão que vocês foram? Tá ligado? Comenta aí. Não deixa de comentar. Não deixa de se inscrever no canal aí também. Que é muito importante. Conferir os outros vídeos do canal. Tem vídeo de anime. Tem vídeo de gato. Tem vídeo de tudo aqui que você imaginar nesse canal. Então... É fácil pro site, né? Você escolhe o seu favorito. E ele fala que é você. É verdade. Você vai escolher seus favoritos. Tipo... Ele gosta de Naruto. Nossa. Então ele é um Naruto. Ele vai adorar seu Naruto. Né? Digo isso. Esse site é mais fraude. Então, né? O primo. Mas... Hã? Imagina. Mentira! Não é fraude, não. É meme. Enfim. Muito obrigado por vocês assistirem aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Porque agora por nessa. Falou e foi. A gente se vê num próximo vídeo.